Está em suspensão, novinha, como eu te falei. Não vai essa bucha em direção, aqui está o marcador. Não vai essa bucha em direção. Escure aqui agora, para encurrar aqui. Deixa eu filmar, mano. Já está filmando? Está aberto. Fechar. 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 O outro tem que soltar a tampa, apertar o parafuso ou abrir o parafuso. Ela é aberta, funciona mais leve. Fechada fica mais pesada. É isso aí. Tchau. Tchau.